Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. O meu objetivo é educacional. Então vamos lá, nosso estudo de hoje, fechamento de 21 de fevereiro de 2013, quinta-feira. Vamos iniciando o nosso estudo pelo gráfico de Bovespa. A gente pode ver que está testando uma região de suporte, esse fundo, essa pinça de fundo lá de trás. A gente traçou a linha de suporte horizontal, fez um candle aqui, bonitão aí para reversão, né? Um corpo pequeno, sombra alongada. Pode ter marcado um fundo, esse dojizinho aí que formou, né? Então, você pode ver que a abertura e fechamento praticamente no mesmo patamar. A gente pode ter aí no padrão de dois candles também um harami de alta. Vamos agora para Petro. Petro caiu 1,42%. Testando um fundo anterior, é um ponto de compra legal, né? Com um stop curtinho, um pouquinho abaixo da mínima do candle de hoje. Tem grande chance de ser uma operação vencedora, né? Só observar aí o controle de risco. Comprando, tem que ter um stop curtinho. Teste de suporte. A gente vê as bandas de Boilinger aí apontando para baixo, as médias com armação de venda. A gente vê o estocástico IFR querendo mudar de direção. É uma operação de contratendência, mas é um teste de um suporte. Parece testar aí pela terceira vez esse fundo. Se obedecer aí, respeitar esse suporte, pode até dar um tradezinho bom na compra. Mas, repito, stop curto. Vale 5, subiu 0,11%. A gente pode ver aqui, formando o gráfico de vale. Formou um candle aí, verde, aí no limite das bandas de Boilinger. Também inspira aí um repique, né? Um candle posicionado bem fora das bandas de Boilinger aí. Bom afastamento da média móvel central. E a gente já vê o estocástico apontando para cima. É aquilo que eu falo. Também sugere compra na contratendência com stop curto um pouco abaixo da mínima de hoje. Ó a GXP3. A gente falou que formou um candle de reversão, ó. E olha só, quem nos acompanha hoje deu 13,66%. Uma bela compra. Itaú Unibanco. Itaú Unibanco. Caiu 1,17%. Fez aí um candle aí de reversão, né? A gente pode ver, parece um martelinho invertido com uma sombra inferior. A gente vê o cruzamento da moeda de amóvel 3 com a de 8, que é um disparo de venda, né? Mas é um teste aqui, ó. Se a gente traçar uma linha horizontal, a gente tem um topinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui esse topinho. Um teste de um suporte aí. Então pode até dar um repiquezinho, né? Você vai falar, Paulo, mas tá tudo com disparando venda, estocástico. Mas pela constituição aqui, ó. Se você pegar, traçar uma linha... De suporte pelos fundos, ó. Tá justamente testando... Essa região de suporte horizontal. E esse suporte aqui de curto prazo, essa é LTA de curto prazo. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizando, desejando a todos bons trades. Lembrando que para vencer na bolsa, é importante operar com controle de risco. Money Management Stops. Abraços e até amanhã.